Eu também quero dizer que eu não tenho medo de ninguém, nem que façam foto do painel de quem votou, porque tudo que eu voto aqui, eu garanto e reafirmo, banco e defendo. Então, ninguém precisa dizer que a vereadora tal pediu vista e vereadores tal foram a favor e outros contra. Esse não é o tipo de postura que eu tenho. Nem aqui, nem em lugar nenhum onde eu trabalhei, atuei, ou seja, o que for. Então, ninguém, nem assessor, nem vereador vai me pressionar e nem o povo cheio aqui. Porque o que eu penso, eu vou votar como eu penso. E quando eu pedi vistas, eu acho que o próprio, conversei agora com o vereador Fiúza, o próprio governo poderia ter votado a favor. O objetivo não era votar contra o projeto, não era votar contra as pessoas que estão lá, porque a gente sabe o que as pessoas passam. E vereador, Valim, eu não preciso estar lá de noite para votar a favor ou contra, porque eu não sou esse tipo de vereadora que preciso ir fazer cadastramento em bairro e sabe-se lá pedindo quem troca. Mas eu sou a favor ou contra, de acordo com aquilo que vem aqui e de acordo com o que eu discuto no Legislativo e no Executivo e onde eu estiver. Então, o meu pedido de vista era bem pontual, as dúvidas que eu tinha eram bem pontuais, era em relação... Essa palavra. Ao lote, ao loteamento lá do Oriental, era em relação à propriedade, porque sim, nós precisamos saber da propriedade. Eu fui assessora jurídica da habitação, eu não fui secretária, mas a gente trabalhava muito e era muito importante de saber quem era a propriedade. A época, a gente tentou e regularizou, iniciou toda a regularização lá do Beltrão de Queiroz, aqui do Jardelino Ramos, que também mudamos o nome, vamos parar de chamar do Burgo ou da Zona do Cemitério. E fazendo conversa de casa em casa, discutindo, congelando a área, porque como o vereador Rafael falou, a gente não tem garantia de que daqui a pouco tu tira um e vai outra pessoa, porque as pessoas não têm condições e elas vão morar onde? Onde tem espaço. Ninguém mora num barranco, onde quiser, porque está afim. É porque não tem onde morar e os terrenos são caros em Caxias. Agora, realmente, nunca aqui nós levantamos alguma questão de votar contra o projeto, de votar contra a remoção dessas pessoas, de ver quem quer e quem não quer, porque eu não acho que se todo mundo quer, ótimo, que bom que o governo conseguiu unanimidade. Agora eu quero saber do governo, se tiver cinco famílias que não quiser, vai fazer o quê? Vai levar na mesma? Porque, pelo que eu entendi, a conversa que vai ser feita depois é para explicar direitinho, um por um, o que cada um vai ter que fazer. E não para ver se as pessoas querem ir ou não. A partir da aprovação desse projeto, está consolidado que as 40 famílias vão sair de lá. É esse o compromisso que eu vou querer do governo. O governo, se tiver uma pessoa, uma família, vai conseguir um outro lugar? Vai regularizar para aquela pessoa? Como que o Samai vai fazer o tanque que está falando lá, se esse terreno é de um CNPJ? Como não existe mais o CNPJ? Se não existe mais o CNPJ, a prefeitura vai fazer o quê lá com aquele terreno? Vai invadir? Como eu gosto de dizer. Então, essas eram as dúvidas. Não eram dúvidas em relação à necessidade de tirar as pessoas de lá. Então, eu não tenho a mínima dúvida que quando a área é carente, quando a área é de risco, é insalubre, todas as áreas de Caxias precisam ser regularizadas. E jamais alguém vai dizer para qualquer pessoa que eu sou contra a regularização fundiária. Agora tem formas e formas de fazer essa regularização. Muito obrigada. 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 Obrigada.